A música toma conta da capital paranaense neste fim de semana. Isso porque já está no ar a primeira edição do Festival de Clarinetas de Curitiba. Até domingo, concertos, palestras e masterclasses ocupam espaços culturais aqui da cidade. A programação é aberta ao público e reúne músicos de destaque do cenário nacional e internacional. Muita música para todos os públicos. A primeira edição do Festival de Clarinetes de Curitiba apresenta uma experiência incrível para a plateia que pode assistir às performances de músicos renomados. A minha ideia de fazer esse festival é porque eu ia para os outros festivais e via que prestava atenção que o festival incentivava os estudantes. Então foi essa a primeira ideia que eu tive, de fomentar essa primeira edição para os estudantes e o contato dos profissionais de Curitiba com outros profissionais fora de Curitiba. Além das apresentações, o público também pode participar de atividades de formação. É quando palco e plateia se unem. Nós temos workshops, que são os masterclasses, nós temos as palestras e nós temos os concertos, que são as masterclasses, é o contato dos professores, que são os workshops, é o contato dos professores com os alunos, a troca de experiências, onde tem os participantes e os ouvintes. São quatro dias de evento nos quais o som do clarinete vai embalar os curitibanos e as atrações são gratuitas. Acontece aqui na Capela Santa Maria e no Solar da Glória, com concertos às 18 e às 20 horas. E também como um encerramento que acontecerá no domingo, às 18 horas. No palco é possível perceber como o instrumento é capaz de reproduzir grandes melodias. É um instrumento que é muito usado em bandas, mas é um instrumento também que tem uma representação muito grande dentro da música erudita. Tanto é que Mozart escreveu o concerto mais importante para a gente, para esse instrumento, devido à sua sonoridade. Então, assim, eu espero que o público aprecie esse instrumento como um instrumento especial. Para os músicos do grupo Sujeito a Guincho, que abriu o festival, o contato com o público é algo muito especial. É uma imensa alegria a gente estar aqui, né? Podendo mostrar um pouco do nosso repertório para o povo aqui de Curitiba, né? E acho que faz 30 anos que estivemos aqui, então estamos retornando e mostrar algum do nosso repertório. e também poder mostrar o nosso trabalho para esses novos estudantes do instrumento, que está um pouco esquecido atualmente. É uma imensa alegria, é incrível. A gente agradece muito ao Jairo por ter tido, assim, essa iniciativa de promover um evento dessa magnitude, todo ele dedicado ao nosso instrumento, que é esse instrumento legal, que é capaz de fazer maravilhas. Então, e assim, a gente toca num grupo que é muito antigo, que é o Sujeito a Guincho, né? Que já está completando 33 anos. Então, o fato de que a gente está tocando aqui, para a gente, é um momento histórico. Muita alegria, muita felicidade. Muita alegria, muita felicidade. Muita alegria, muita felicidade.